Há 46 anos atrás, partiu do Rio de Janeiro para Paris o voo 820. Ele faria uma escala em Paris e depois seguiria para Londres. Ele nunca chegou em Londres. Chegou em Paris, mas não pousou no aeroporto. O avião era um Boeing 707. Ele saiu do Rio de Janeiro com 117 passageiros, 17 tripulantes, entre eles o comissário Carmelino e o comandante Gilberto Araújo. O voo ocorria tudo bem, conforme esperado. Em 1973, nós tínhamos o glamour da aviação e a Varig sabia realçar isso muito bem. De aperto do seu destino, depois de iniciado o procedimento de descida para o pouso, uma passageira foi ao toalete. Quando ela saiu, ela abriu a porta, saiu uma fumaça junto com ela. Ela virou para dois comissários que estavam na gala e falou Olha, quase me afoguei lá dentro. Os comissários na hora perceberam o que estava acontecendo. Carmelino, um dos comissários, com seu colega Edmar, já iniciaram um procedimento para combater aquele fogo. Infelizmente, isso não foi possível. Carmelino correu lá para frente para se comunicar com os pilotos. Avisou sobre o fogo na parte de trás da aeronave e os pilotos comunicaram ao controle às 13 horas e 58 minutos. Feito isso, Carmelino saiu do cockpit e tentou voltar lá para a parte de trás. Quando ele percebeu que as cortinas já estavam fechadas, na tentativa de conter aquela fumaça que estavam vindo. Tentou voltar, mas aquela fumaça já tinha se tornado preta. Ele não conseguiu voltar lá para trás. Um passageiro que estava lá na parte de trás da aeronave, nas últimas poltranas, era o Ricardo Trajano. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele soltou o cinto de segurança e correu lá para frente para tentar conversar com os pilotos. Entrar na cabine de comando naquela época era alguma coisa comum. Não era restrito como era hoje. Ele não conseguiu entrar no cockpit, porque a fumaça ficou tão densa que ele desmaiou antes. Ele desmaiou ali próximo da porta do cockpit realmente e ficou no chão desmaiado. O sinal do transponder daquela aeronave ficou funcionando até as 14 horas e 2 minutos. Foram cerca de 4 minutos desde o aviso do fogo até o momento da perda do sinal do transponder. A fumaça começou a ficar muito densa. Os pilotos dentro do cockpit, lá na frente, lembrando que o fogo iniciou lá na traseira da aeronave, já não conseguiam enxergar nem mesmo os instrumentos do cockpit. Eles abriram então a janela que existe no cockpit, colocaram a cabeça para fora na tentativa de buscar um local para o pouso. O pouso foi às 14 horas e 3 minutos. Foi um pouso duro na tentativa de quebrar o trem de pouso para que a aeronave pudesse parar o quanto antes. Eles pousaram sobre uma plantação de cebolas e percorreram cerca de 500 metros antes da aeronave parar. Um dos comissários saiu pela janela de emergência. Carmelino saiu pela janela do cockpit. Quando ele saiu, ele disse que ele só pensava em buscar água para se esfriar. Ele achou, começou a se limpar, foi quando ele achou uma outra pessoa para poder pedir ajuda. Tempos depois, ele foi descobrir que aquela água que ele encontrou era um esgoto a céu aberto. O comandante Gilberto foi outro sobrevivente. Ele ficou seriamente ferido, mas mesmo quando saiu da aeronave, ele fez de tudo para subir nas asas, para tentar abrir a janela de emergência e ajudar os passageiros. Isso realmente não adiantaria nada, porque a investigação depois concluiu que quase todos os que morreram, morreram antes mesmo do pouso, porque inalaram a fumaça. Das 123 pessoas que estavam a bordo, apenas 11 sobreviveram. Entre elas, 10 eram tripulantes e apenas um passageiro. Inclusive, o passageiro que sobreviveu foi o passageiro Ricardo Trajano, aquele que saiu lá de trás da aeronave e tentou ir para frente. O que aconteceu? Quando ele desmaiou, ele ficou no chão. No chão, o ar era mais puro, com menos fumaça, e isso permitiu com que ele ficasse vivo. Essa plantação que eles pousaram ficava a apenas 4 quilômetros do aeroporto. E mesmo dos 11 sobreviventes, todos eles ficaram feridos. A investigação, tempos depois, concluiu que a causa provável do princípio de incêndio foi um cigarro. Alguém estava fumando no toalete e jogou o cigarro na lixeira do banheiro. Foi ali o princípio do fogo. Depois desse acidente, diversas mudanças ocorreram. Então, por exemplo, nós tivemos detector de fumaça dentro dos toaletes, extintor em cima das lixeiras. Então, em cima da lixeira, ali onde você joga o seu papel, tem um extintor com disparo automático. Os cinzeiros dentro dos toaletes, porque mesmo após a proibição de fumar, você encontra cinzeiros. Isso porque, mesmo que alguma pessoa tente fazer isso, tente fumar, ela tem que ter um lugar adequado para apagar esse cigarro e não jogar ele na lixeira, por exemplo. Os comissários, eles fazem rondas periódicas nos toaletes. Eles abrem ali, vêem se está tudo ok. Mesmo com tudo isso, ainda existem passageiros que tentam fumar, principalmente em voos internacionais, que os voos são mais longos. Então, eu sempre digo, isso não é função, essa conferência, essa vigilância, é obrigação de todos. Afinal de contas, você também está ali a bordo. E você sempre está de olho, né? Se tem algum passageiro mais nervoso, querendo fumar, se entrou na toalete. Se você entra na toalete e entra e sente o cheiro de cigarro, por exemplo, fala com a comissária também. Durante uma das entrevistas para a investigação, o comissário Carmelino disse que se isso acontecesse com ele novamente, ele pegaria a machadinha e tentaria abrir o máximo de janelas possíveis na tentativa de ajudar as outras pessoas. Então, o representante da Boeing diz para ele que isso jamais seria possível, porque cada uma dessas janelas era feita para suportar até 70 toneladas por polegada quadrada. Isso naquela época, imagina hoje em dia. Um ano depois desse acidente, o passageiro sobrevivente, Ricardo Trajano, foi até uma loja da Varig e falou o seguinte, há um ano atrás, eu comprei uma passagem com destino a Londres. Eu nunca consegui chegar lá porque a aeronave se acidentou. Eu acho que eu tenho direito a outra passagem. ele foi atendido, conseguiu outra passagem e foi para Londres. Ele é um caso muito surpreendente, porque mesmo após ter sobrevido a um acidente, ele não para de viajar. Aliás, ele adora viajar de aviões até hoje. Um dos pontos que na época muitas pessoas tocaram é por que não foi liberada as máscaras de oxigênio para os passageiros poderem respirar oxigênio. Porque, na verdade, aquela máscara de oxigênio, diferente da que tem na cabine para os pilotos, por exemplo, é uma máscara de oxigênio que mistura o oxigênio do gerador com o ar ambiente. Então, seria completamente inútil utilizar aquela máscara, já que ela faz essa mistura com o ar ambiente, as pessoas inalariam a fumaça da mesma forma. Então, realmente, não ajudaria em nada. Como a gente sempre diz, um acidente, ele sim, é uma coisa muito trágica, porém, ele traz com ele diversas melhorias para evitar que outros acidentes ocorram pelo mesmo motivo. E assim foi o acidente do Varig 820. E assim foi o acidente do Varig 820. E assim foi o acidente do Varig 820. Obrigado.